Olha, há tempo quando eu ia no Ministério da Saúde, então, quando eu iniciei a trabalhar na empresa, o sistema era de entrega de faturas, não sei se a fatura era boleto, mas era quantidade de volumes muito grande. Eu chegava em vários departamentos de setores, eu chegava e entregava uma fatura, eu subia em cada andar, às vezes eu entregava uma fatura e tinha vez que era nota de crédito que eles pediam para também entregar. Então, isso aí, mas tem muitos anos atrás, isso aí, quando, o meu acesso lá. E esse ano, se não me lembro, eu fui uma vez lá para levar um pendrive no quarto andar. Quando foi? Eu não lembro a data, eu fui entregar um pendrive lá. Para quem? No quarto andar do... Para quem? Aí, eu não lembro. Quarto andar? No quarto andar. Quando foi, senhor Ivanildo? Só se recorda? Não, não me lembro. Mas foi este ano? Eu creio que, acho que foi este ano, sim. Pedia só para a assessoria, ou a secretaria da comissão, ou a assessoria checar se no quarto andar fica o departamento de logística. Agradeço, senhor Ivanildo, pela solicitação. Só pedir determinar a secretaria que cheque, confirme se no quarto andar do Ministério da Saúde se situa o departamento de logística ou quais são os departamentos e setores do Ministério da Saúde que se situa no quarto andar do prédio.